O Dia Foi Cheio Começa agora o Hora H Muito boa noite, meu nome é Reca Ferreira e começa agora mais um Hora H Que beleza rapaz, agora sim! Olha só, pra você que tá em casa, essa é a décima segunda vez que a gente repete só esse take aqui E como você sabe, eu não estou sozinho nessa, eu tenho a presença dele Ele que é baiano, ele que é sensual, ele, Baltazar Bittencourt Valeu! Baltazar Bittencourt, você é um cara da Bahia, você é um cara que faz mandinga Você é um cara que toma leite, você é um cara que tem esse lado seu espiritual mais aflorado Eu queria uma palavra pra hoje, pra iluminar essa noite maravilhosa Abajur Muito bem, Baltazar, muito obrigado Muita gente me pergunta O que aconteceu com a banda do Amaro Lima e os Mandrakes Porque muita gente me pergunta, Baltazar O que aconteceu, entendeu? Eu tenho que ficar dando satisfação Não Muita gente? Muita gente Tá, quantas pessoas perguntaram pra você? Muita gente, não sei se eu vou ficar contando quantas falaram comigo Até porque eu achar que você é maluco, né? Ou médium Porque falar com espírito... Isso aqui é um sucesso Eu tô vendo Isso aqui é um sucesso, Baltazar Bittencourt, um sucesso Essa banda que estava sumida há duas semanas e não deixou satisfação Só mandou um videozinho O Amaro veio, ah, é que eu vou ter que faltar pra fazer um trabalho Mandou alguns vídeos, olha só Oi, Heckel Não pude estar aí no seu programa hoje porque realmente estou muito ocupado Tem umas coisas aqui, um trabalho de escritório sério pra fazer e... Isso me tomou um tempo Cadê? Cadê agora? Tira a onda, tira a onda, bicho, tira a onda pra você ver Vamos rapá, vamos rapá, vamos rapá, vamos rapá Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Agora, 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 agora morre, morre Oi, Heckel Hoje, mais uma vez, não pude estar aí, né, muito trabalho, realmente é um ano muito ocupado Amaro Lima, eu vou até você Você me disse assim, Heckel Eu tenho um trabalho muito importante pra fazer Heckel, eu não vou poder comparecer Eu tenho dois programas Eu pensei, beleza, só você, vai faltar? Ok A banda fica Mas não, você levou a banda toda com você Não, não levei a banda toda, não Cada um teve seu compromisso e tal A gente tem muitos afazeres Sim, mas você faltou por quê? O que aconteceu com você, Amaro Lima? É muito trabalho, muito trabalho Não, não, eu sei que o Brasil tá enfrentando um problema aí na economia Ah, não tem inflação Tem inflação sim, entendeu? Você teve que viajar pra trabalhar Às vezes a gente tem que se submeter a situações humilhantes Eu sei disso, eu trabalho com isso também Pode falar pra gente o que aconteceu com você, cara Não, foi só um trabalho mesmo Um trabalho assim Mas você teve que fazer o quê? Me fala Eu tive que ir trabalhar Com o quê? Com o... Não fala nada Parece que temos imagens do seu trabalho aí Então, Camê, você faltou pra fazer cover do latino, é isso? Era um trabalho especial, né? Que decadência, Amaro Lima Beijão pra galera aí Que foi uma festa muito bonita Que decadência, Amaro Lima A 15ª Festa da Pitanga com Pera Da Pitanga com Pera Nem sabia que existia essa festa É uma festa muito importante Ok, você teve que faltar por um motivo importante E vocês? Ilan, você foi fazer o quê? Tem microfone pro Ilan? Vai lá aqui, do Amaro Eu tive que cuidar da minha filhinha Tá bom E tá com a filha pequena Filha pequena é assim, é importante Mais importante do que a gravação E você, Jesus? Eu tive que ir à praia com a minha namorada Ex-namorado não, né? Agora é atual esposa Atual esposa? Que beleza! Então você acha que é melhor ir pra praia do que vir pro programa, é isso? Adivinha Tá bom Então muito obrigado pela presença importantíssima de vocês Me sinto honrado de tê-los aqui A gente realmente é muito obrigado É, tá bom Muito obrigado Eu só sei que subiu pra mim quando vocês foram embora, tá? Eu tive que estar com o Baltazar aqui tocando num puff aí Guitarra Legal, legal Nem a guitarra ele deixou Nem a guitarra ele deixou Pelo menos a guitarra ele deixou Desafinada, mas deixou Ah, deixou a guitarra, né? É Você tá dando banana, Baltazar Durante o programa? Você quer? Não, não posso Hoje teremos um grande programa Porque teremos aqui a presença dela Ela que é procuradora de justiça E trabalha em prol dos direitos das mulheres Teremos aqui a presença de doutora Catarina Sessin Vai ser muito legal Vai falar sobre a Lei Maria da Penha O que fazer a favor das mulheres Vai ser muito legal Então você fica aí Que o Hora H volta já já Até mais Tchau 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 OK Tchau Estamos aqui nessa rua do Leblon Perto de uma banca de revistas Onde eu acabo de ver uma notícia Que vai mudar os rumos do país Segundo a revista Forbes, Neymar é a celebridade mais poderosa do Brasil Essa informação já estava sendo esperada por órgãos do governo e também por órgãos do governo internacional Neymar diz que está preparada para combater qualquer perigo e qualquer circunstância que possa acontecer em nosso país O congresso nacional já mostra o interesse em cima do jogador brasileiro Voltamos já com mais informações Ok? Estamos de volta aqui na Serro do Leblon com o desdobramento da notícia que diz que Neymar é a celebridade mais importante do país O porta-voz do governo americano disse que Neymar é tão importante, mas tão importante que pode decidir os rumos de uma futura guerra no Oriente Médio Já o ditador norte-coreano já pensa numa retaliação contra o jogador brasileiro porque ele não pode ser tão poderoso assim como estão dizendo O Neymar está com poder em suas mãos e por isso eu peço a você, jogador Neymar Cuide bem do nosso país, cuide bem do nosso mundo Já que você é tão importante, você pode fazer isso por nós A força está com você, contamos com a sua ajuda É com você, Hekel Estamos de volta com a Hora H e agora ela vai dar uma entrevista sensacional Ela é procuradora de justiça do Espírito Santo E ela trabalha também em prol das mulheres Eu tenho a honra de receber para uma entrevista seríssima hoje Você que é mulher, você que é um cara violento com a sua esposa Fica de olho Muitos aplausos para a doutora Catarina Sessin Obrigado Gostou do UOU? Eu inventei essa É legal, bem original É original UOU! Assim que a banda estiver tocando eu vou fazer um UOU! Aí eu acho que fica legal, cara Super original UOU! Não? Doutora, há quanto tempo a senhora trabalha no Ministério Público? Há 36 anos da carreira E desde quando que a senhora começou a focar mais no trabalho assim Pelo direito das mulheres, em defesa das mulheres? Bom, pelo Ministério Público é recente Eu estou coordenando no Estado o NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher E só tem aqui, no Espírito Santo, né, esse núcleo? Não, ele tem todos os Ministérios Públicos do Brasil Inclusive um órgão colegiado Onde nos encontramos todos De três em três meses Para discussões Sobre a lei Maria da Penha, na realidade Mas Eu sou militante dos direitos das mulheres Desde o tempo de estudante Na Universidade Federal Fluminense Em Niterói Nos inícios dos anos 70 Entendi Ainda hoje, com a internet Hoje tem muita informação, né? As pessoas entram na internet e veem tudo Sabem tudo Hoje, com a internet Com muita informação Com campanha sendo feita Ainda tem mulher que tem medo De denunciar o marido, o agressor? Sim, muitas não é nem a questão do medo É uma questão psicológica Que elas não conseguem sair do que os psicólogos chamam De ciclo da violência Muitas pessoas ficam Dependentes emocionalmente da outra pessoa A mulher, muitas vezes, tem isso O medo de ficar sozinha? Sim, medo de ficar sozinha Preconceitos sociais Familiares que não dão apoio Para que ela saia desse ciclo da violência Falta de informações De seus direitos De onde buscar ajuda São fatores aliados a questões financeiras E religião também, algumas vezes? Muitas vezes A religião também influencia, né? Numa decisão de continuar no sofrimento E não sair para uma segunda opção Para viver só É muito difícil viver só As pessoas têm muita dificuldade com isso Depois que já têm um relacionamento Você acostuma com aquilo, né? É, porque antes de ter A pessoa não sabe como é que é E todo relacionamento tem suas dificuldades Mas a questão da violência É uma dificuldade diferenciada É algo que ninguém pode permitir A mulher não pode permitir ser maltratada Injuriada Difamada E não só agressão física, né? Muitas vezes a pessoa acha que é agressão Só agressão física, não é Muitas vezes está na fala do marido Na humilhação que ela passa, não é? A primeira fase do ciclo da violência É essa É a fase da tensão As pessoas começam a se desentender Nos seus relacionamentos Começa um xingamento leve Às vezes um empurrão E depois diz que estava brincando Até brincadeiras desagradáveis Fora de hora Fora de local E a pessoa vai E depois passa para a fase da explosão Então essa primeira Justamente Mas essa primeira fase Já pode configurar Uma conduta criminosa sim Então isso é muito, muito, muito sério É porque a gente sempre pensa assim A agressão contra a mulher É só, né? Tapa Soco Puxão de cabelo Não é, né? Não, não é É só psicológica também É A parte psicológica Creio que seja a mais frequente Entretanto Não é a mais registrada Nas delegacias de polícia A mais registrada É a questão De lesões corporais Inclusive leves A maioria é a lesão corporal leve Dolosa, né? Intencional a lesão Leve como? O que que Poucas marcas Não há tanta perturbação da saúde Ou do físico Dessa mulher Não, é uma coisa mais leve Mais suave Mas que é uma lesão corporal Obviamente Especialmente no seio, né? Doméstico ou familiar dela Onde ela se encontra Então isso é muito sério Agora O da violência psicológica Que mais se tem registro É o crime de ameaça É ameaçar alguém De um mal injusto E grave Acontece assim Por exemplo O marido Sabe que agride a mulher Claro Sabe que agride a mulher E ela fala que vai deixá-lo E ele começa a ameaçá-la Assim, assim Me deixar, eu faço isso Vai acontecer isso com você Sim Sim, muitas vezes Fala, você vai me deixar Mas não vai ser mais de mais ninguém Não vai poder olhar para os lados Não vai poder ficar com as crianças Vou provar que você não presta Você vai perder a guarda das crianças Uma série de coisas Muitas vezes Questões patrimoniais Envolvem Dependendo da classe social A violência doméstica Familiar contra a mulher É a coisa mais democrática Depois da praia Que a gente tem Porque a violência doméstica Familiar contra a mulher Não escolhe classe social Não escolhe classe social Cultura Nada Não escolhe nada Nós temos em todos os lugares Claro que a maioria no nosso país Da população feminina Maltratada Vitimizada É da mulher com baixa renda Ou nenhuma renda Entendi A senhora Andrinha me contou A história da Maria da Penha Sim Por que que a lei se chama Maria da Penha Porque as pessoas não sabem Ah, por que que é a Maria da Penha Por que que não é, sei lá Joana Tem um porquê Tem A Maria da Penha É uma farmacêutica Quer água? Fica à vontade Desculpa Fica à vontade É uma farmacêutica Cearense Que ainda jovem Foi fazer pós-graduação Mestrado No estado de São Paulo Morava numa república E tal De colegas Mulheres Estudantes Moças E conheceu um colombiano De nome Marco Antônio Viveiros E começou a namorar Ele também estudante Tinha vindo para o Brasil Para fazer uma pós-graduação Muito simpático Muito agradável Do namoro Noivado Do noivado Casamento Normal Tudo normal Primeira filha Nasceu no estado de São Paulo Depois mudaram Para a terra natal dela Que é Fortaleza Ceará Pois muito bem Esse moço Depois que ele Conseguiu se naturalizar Brasileiro Devido ao nascimento Da filha brasileira Ele começou a mudar De comportamento E passou a ficar Naquela fase da tensão Pois bem E voltando ao Ceará Já com uma criança no colo Ele arrumou Seus empregos lá Começou a trabalhar Ela também Mas começaram Maiores desentendimentos Coisa do cotidiano Finalizando Ela hoje é uma mulher Paraplégica Não, por quê? Usa cadeiras de rodas Mas tem um porquê Sofreu muito E o processo De tentativa de homicídio Que ele deu um tiro nela E simulou Que foi um assalto De madrugada Dentro de casa Ela dormindo Não é isso? Ela dormindo Um tiro pelas costas Esse processo Durou 17 18 anos E não andava Nesse meio tempo Ela muito Lesada Na coluna Ela foi Para O hospital Saracubixeque Em outro local Não Claro Não fortaleza E quando ela retornou Quatro meses Depois Ela foi vítima De novo De uma tentativa De homicídio Dele Já numa questão De choque No banheiro No chuveiro Do banheiro Ela reparou Que ele não usava O mesmo banheiro Para tomar banho E levava ela Na cadeira de rodas Para tomar o banho Então ela se queimou Com isso No banheiro Enfim Ela sofreu muito Nesse meio tempo A polícia Do Ceará Percebeu Que a investigação Estava equivocada E que podia ser Um crime passional Que ela teria sido Vítima De crime passional Aquela tentativa De homicídio Daí Começaram a investigar E chegaram a essa conclusão E ele mesmo acabou Até no determinado ponto Confessando Esse processo demorou Porque ele era um homem Muito inteligente Muito bem relacionado E não andava Tem uma sigla Chamada CLADEM Que significa Comitê Latinoamericano De Direitos das Mulheres Tem advogadas Argentinas Advogadas brasileiras Chilenas Que trabalham Sobre direitos das mulheres Quando os direitos delas São violados E souberam Da história Da Maria da Penha Maria Fernandes Que é o nome dela Que ainda é viva É viva Trabalha com os direitos Da mulher Tem um instituto Chamado Instituto Maria da Penha Ela hoje em dia Dá muita palestra Ela é palestrante No Brasil inteiro E até no exterior E esse grupo Do CLADEM Quis conversar com ela E saber dela A situação dela De saúde A situação de processo Então ela Contou e provou Por A mais B E elas então Levaram esse caso dela Para a OEA Organização dos Estados Americanos Só aí Que tem um setor Que processa países Que violentam As mulheres Cujos países São signatários De tratados internacionais Que era o caso Do nosso país Brasil O Brasil já tinha assinado Tratados internacionais Porém não os cumpria Não cumpria O assinado Esse CLADEM Então levou Para a OEA A OEA Abriu o procedimento Para verificar Se aceitava Aquele caso Ou não E aceitou o caso E daí O Brasil foi punido Nessa punição Nós temos Várias ordens Ordem dela Ser homenageada Simbolicamente A Maria da Penha Maia Fernandes Ordem dela ser Indenizada Simbolicamente Em 20 mil reais Pelo governo Do estado do Ceará E então Ali vem Várias ordens Nessa punição Ao Brasil E Uma delas Uma outra delas Das punições Era justamente Fazer uma lei Que protegesse A mulher No setor Doméstico Ou Na entidade familiar Imagina quantas Marias Da Penha Existem Que não aparecem Que sofrem Muitas vezes Caladas Então Última mensagem Para quem está em casa Assistindo a gente Quem For testemunha De um caso De agressão Contra a mulher Ou então A mulher Que quer Denunciar O agressor O que faz? Bom Se a agressão Estiver acontecendo Ela pode chamar O 190 Da polícia militar Para acudir Esse 190 Já que está acontecendo Vai levar A pessoa presa E vai resolver Essa situação Por aí Lá ele vai levar Para a delegacia Vai instaurar Para fazer um BO O que é BO? Boletim de ocorrência Resumir o que aconteceu Enfim E se já tiver acontecido Está a pique De acontecer Ou soube Alguma pessoa contou Ou não aguenta mais Um vizinho Escutar os gritos De uma mulher Pode Também Ligar Para o 180 Que é uma ligação Como o 190 De modo gratuito Não é cobrada Essa ligação O 180 É uma central De atendimento Com mais ou menos 300 pessoas Atendendo o telefone 24 horas Em Brasília E lá Será orientado Monitorado Como fazer Então mulheres Foram agredidas Denunciem Para de Não tenham medo Melhor para vocês Não é verdade? É verdade Doutora Catarina Muito obrigado Por presença da senhora Obrigado por tudo Pelo seu trabalho Eu posso falar Com a senhora minha madrinha? Pode A senhora me batizou? Tenho o maior orgulho De eu ser um bobão E ela ser o maior importante Eu tenho muito orgulho Disso Nada a ver Mas muito obrigado Eu ainda te devo Te levar para aquela rede Ela quer me levar Para a Globo Agora eu estou velho Quando ele era criança Eu ficava enrolando ele Eu vou te levar Para a rede Globo E tal Para poder animar Ainda era na época Dos mamonas assassinas Pois é Mas não tem talento Se levasse Eu não estava aqui Na imagem TV Olha onde eu fui parar Doutora muito obrigado Muito obrigado A gente volta já já Com o Hora H Fica aí Banda O Hora H O Hora H Agora sim Estamos de volta com o Hora H E eu sou o rei Rei da imagem TV Eu sou assim Estamos de volta com o Hora H E Baltazar Tem novidade essa semana Parece que você tem Um quadro agora Até que enfim Ele ganhou um quadro Rapaz Pois é Você vai fazer o que? Então Eu sou muito feio Não sim Isso aí é notório Eu vou ter um quadro Para as pessoas me ajudarem A eu ficar um pouco menos feio Um pouco menos feio Já deu para perceber Que eu melhoro Ainda não Mas eu sei que você vai chegar lá Bela pança Não responda Baltazar Mas vem cá Você vai fazer o que? É tipo um reality show? É tipo um reality show Então eu quero voltar Para você sair da casa Engraçadão você Eu sei Pois é Não funcionou muito Eu tentei É uma piada agora Não foi boa? Tá bom Ele nem vê o programa Ele nem vê o programa Ele fica aqui ó Olhando para o chão Nem vê o programa Foi bom E acerta tudo certinho né? Fala Baltazar Como é que é o programa? Então Como é que é o quadro aliás? Desculpa O quadro é como eu já falei Eu vou me cuidar A gente vai malhar Eu vou cortar o cabelo Tentar ficar um pouco menos feio É tipo um Big Brother do Baltazar É isso O Big Balta Brasil Bom nome Então roda aí O Big Balta Brasil É nosso Então galera Estamos aqui Eu cansei de ser sacaneado Pelo Heckel Pelo Amaro Então eu vim aqui Vamos fazer a matrícula Na academia Para a gente começar Para tentar me deixar Mais bonito Mais galã Então vamos lá Trouxe aqui o João O João vai me ajudar A dar tchau João Tchau João Eu já estou sentindo as calorias Querendo sair do meu corpo Já está Boa tarde Fazer a matrícula? Tudo certinho? Vamos lá Você já tem cadastro com a gente? Não, não tenho Eu nunca malhei na minha vida Nunca? É Então tá Como é que é o seu nome? Baltazar Bittencourt Se alguém pudesse me dizer O que fazer pra emagrecer Pra cortar caloria Só não quero me cansar Tá Pelo vou fazer Unha e depilação Pra bonito ser Ex Vem as espremer Passa o creme no final Hoje estou na TV Boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde Obrigado Beleza? Primeira vez que você está malhando? É, na minha vida Trouxe tua toalhinha? Trouxe Aqui Bacana Rapaz que toalha é grande É Você vai malhar ou vai tomar banho? É porque eu devo suar horrores Vamos lá E aí? Vamos lá Tem algum problema no corpo? Vários Coluna dói? Dói A idade está avançada? Não, mas é normal É coisa de baiano É assim mesmo Entendi Vamos correr? Vamos Vamos tentar Já estou correndo não? Espera aí rapaz Está bom? Está ruim Mas tem que ir Vou te deixar aqui aquecendo um pouquinho Daqui a pouco eu volto Tá Quanto tempo? Uns dois minutos? Mais um pouquinho Vamos lá Quarenta segundos já É Quinze vezes isso daqui Eu não estou sentindo meu dedão Como é que estão as coisas aí? A mão velho Mas vamos Vamos lá Está difícil? Tá Rapaz, você só fez um minuto Tá É assim Vou fazer só duas só Tá Mas está ficando bom já Sobe a parada Imagina se eu estiver tomando bomba Eu vou fingir que eu estou fazendo Quando eu deixo Terminando já Nove Fala aí Botazar Dez Terceira de dez Já Vou fazer até mais uma Onze Então o peso não ficou muito leve Onze Não, tá E o braço? Como é que está? Já está Ó Eu posso beber água? Pode Beber água Não vai dar não Vai Oi Botazar Você não ia beber água, cara? O que você está fazendo aí? É porque É docinho de whey protein Com creatina O roxo é creatina Whey protein com creatina Nunca ouviu Mas não engorda não isso? Eu não estou malhando Mas você não ia só beber água Parei para comer whey Até me dar mais gás Estou indo lá Parado Estou gordo, velho Não estou passando nem na Você mandar eu passo Você manda eu passo Só concorda Vamos lá Fazer esse movimento Estou te passando com o joelho Que é mais fácil Não, eu quero mais difícil Então faz com o pé Mas o joelho é bom, né? O joelho é bom, né? Tenta subir agora 3 de 10 também 3 de 10 também 3 de 10 também Volta a usar a TV aqui na academia Tentando começar a malhar Cuidar do corpo Cuidar da saúde Mas não tem jeito nenhum Para a coisa Não tem coordenação motora nenhuma O corpo não funciona direito O pé pode levantar o braço esquerdo Ele levanta a perna direita É um caso bem difícil de lidar Não vai dar Então, velho Eu tentei Só que não dá, não É muito difícil Vamos tentar outra coisa Sei lá Não sei lá De beleza Fazer um alipo Quem sabe vocês tinham A própria cirurgia Não dá A academia não dá Vamos tentar outra coisa, né? João, vamos Vamos Obrigado Valeu a tentativa Ah, não Vai Gostei, volta Parabéns Bom quadro Quero ver você se empenhando Cada vez mais Você não é feio Você não é feio Porque quem ama o feio Bonito ele parece E eu te amo, cara Pra mim você é lindo Isso é o que importa Não faz isso Depois tem que limpar todo o teatro, cara E é com essa imagem De amor De esperança Eu vou até a câmera Meu senhor fazia isso E de carinho Tá muito fechado em mim, tá? Não tá? Que beleza Com essa imagem De amor De esperança E de carinho Que terminamos o H de hoje Muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Muito obrigado A você que ficou aí Aliás, se você quiser rever o programa Você pode rever No site da ImagemTV Imagem.tv.br Barra Hora H Toda quarta-feira Inédito Onze e meia da noite E as reprises Todos os dias Às três e meia da tarde Ok? E se você não cansar de ver a nossa carinha bonita aqui Vai no site Tem ImagemTV Que vai estar lá tudo Ah, curta a nossa página no Facebook Claro Estamos no Facebook Facebook.com.br Hora H Oficial Eu acho que é isso Se não for Aqui embaixo está o certo Ok, edição? Muito obrigado Até semana que vem Beijo pai Beijo mãe Aquele abraço Banda Tchau 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 Tchau